A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. O homem está sempre orientado para algo que o transcende, seja um sentido a realizar, seja uma pessoa a encontrar. De uma maneira ou de outra, sua natureza o leva a se ultrapassar. A transcendência de si mesmo constitui, deste modo, a essência da existência humana. A vida humana não cessa de ter sentido sob nenhuma circunstância. Este infinito significado da vida compreende também o sofrimento e a agonia, as privações e a morte. Victor Frankel Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Nos últimos programas, nós temos falado sobre uma obra clássica, escrita pelo sempre admirável pensador espírita e espiritualista francês, Léon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. E destacamos as potências da alma, que são todos aqueles recursos que estão presentes no interior da criatura humana e que, uma vez ativados, podem dar um novo sentido à nossa vida, um novo horizonte de compreensão, sobretudo quando estamos lidando com desafios, dificuldades, quando estamos enfrentando dores, perdas e tantas outras situações existenciais que nos desafiam enquanto seres humanos. No último programa, nós falamos sobre o sofrimento e entendemos, com Léon Denis, que o sofrimento pode ser uma oportunidade de transformação, de autoconhecimento e de crescimento pessoal. Não significa, de forma alguma, acreditar que o sofrimento seja uma condição necessária para esse crescimento. Mas, uma vez que se instala em nossa vida o sofrimento inevitável, então, Léon Denis nos convida a refletir quanto à possibilidade de descobrirmos, nessa experiência, uma oportunidade de crescimento. É dar um sentido à dor, ao sofrimento. Não se propõe, é óbvio, um tipo de atitude masoquista é aquela dentro da qual o homem experimenta algum tipo de prazer em sentir a dor, em vivenciar o sofrimento. Não se trata disso. Isso traduz, certamente, algum tipo de desequilíbrio comportamental, psicológico, e a pessoa precisa cuidar disso. Léon Denis está nos falando, portanto, daquelas situações que surgem nos caminhos da nossa vida e que podem, uma vez enfrentadas com equilíbrio, com maturidade, com algum grau de aceitação, representar, então, essa oportunidade de transformação e de crescimento, como nós já falamos. No programa de hoje, amigo ouvinte, nós vamos trazer de novo um autor, já conhecido aqui, no contexto do café literário, para dialogar, digamos assim, com as reflexões, com os ensinamentos de Léon Denis. Eu me refiro ao doutor Victor Emil Frankl, um médico de Viena, que realizou um trabalho extraordinário, profundo, oportuno, sobre a condição humana, os transtornos psicológicos e o sentido da vida. Ele cria um sistema psicológico, na verdade, uma abordagem psicológica e clínica, porque, ao mesmo tempo, fala de uma teoria da personalidade, uma teoria do crescimento, do desenvolvimento pessoal, e, ao mesmo tempo, desenvolve também intervenções clínicas no campo da psicoterapia. Ele chama esse sistema de logoterapia, ou psicologia do sentido. Há muitas obras desse autor em português, e há uma delas, talvez a mais conhecida, onde ele fala dos conceitos fundamentais da logoterapia. Ao mesmo tempo, ele relata suas próprias experiências nos campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A parte que eu quero destacar, amigo ouvinte, começa com o título A Essência da Existência, depois ele vai falar o sentido do amor, e depois, nessa ordem, o sentido do sofrimento. Então, vamos explicar isto. Nessa primeira sessão, A Essência da Existência, ele nos explica que o ser humano é uma criatura responsável e que precisa realizar o sentido potencial de sua vida. Porque, quando isso não ocorre, ele entra naquilo que o Dr. Frankl chama de frustração existencial, que vai levar ao vazio existencial. Então, ele prossegue dizendo, Quando eu declaro isto, que o ser humano é essa criatura responsável e que precisa realizar o sentido potencial de sua vida, quero salientar que o verdadeiro sentido da vida deve ser descoberto no mundo e não dentro da pessoa humana ou de sua psique, sua mente, como se ele fosse um sistema fechado. Esse é um conceito importante, amigo ouvinte. Segundo o Dr. Frankl, o ser humano é essa criatura que está no mundo, é responsável pelos seus atos, pelos seus sentimentos e precisa realizar o sentido potencial de sua vida. Mas, quando ele diz isto, ele afirma que o sentido da vida não vai ser descoberto dentro da pessoa, tão somente, num processo de autorrealização. Não é isso. No campo da sua mente. É na relação com o mundo e com as pessoas. Porque o ser humano não é um sistema fechado. Ao contrário, é um sistema aberto. Ele chama essa característica constitutiva do ser humano de autotranscendência da existência humana. Isto quer dizer o quê? O ser humano sempre aponta e se dirige para algo ou alguém diferente de si mesmo. Isto é um princípio fundamental na logoterapia. O ser humano está sempre voltado para algo que está fora dele. Isto não significa deixar de se ver, de se olhar e de se conhecer. Não é isto. Mas, para realizar o sentido da sua vida, ele precisa olhar para além dele. Ele usa, em outro texto, uma analogia, que é a analogia do olho. O olho enxerga o que não é olho. Ou seja, o que está para além dele. Da mesma forma, o ser humano foi criado ou existe para realizar o sentido potencial da vida na relação com o outro, na relação com o mundo. De que forma? Seja um sentido a realizar ou outro ser humano a encontrar. Ele prossegue. Quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, se dedicando a servir uma causa ou amar outra pessoa, mais humana ela será e mais se realizará. Isso vai na contramão da busca atual do homem pela felicidade. Porque eu mereço ser feliz. Porque eu tenho que ser feliz. O doutor Frankl entende que a felicidade não é uma meta. Portanto, a autorrealização, a busca exagerada pela autorrealização, só vai levar o indivíduo a uma grande frustração. É quando eu esqueço de mim. Não no sentido de me abandonar e não cuidar das minhas necessidades, dos meus padrões. Não é isso. Mas o sentido maior eu vou encontrar para além de mim mesmo. Quanto mais a pessoa se esforçar no sentido da autorrealização, tanto mais deixará de existi-lo, como ele diz. Por isso, há um princípio importante. Ele diz assim, a autorrealização é consequência da autotranscendência e não o contrário. Ou seja, é quando eu saio de mim, é quando eu me dedico a uma causa, a uma pessoa, a uma missão, a uma tarefa, quando eu desenvolvo essa qualidade autotranscendente, aí sim, como consequência não programada, não planejada, eu me sinto bem. Eu posso experimentar a alegria. Mas quando a gente inverte, primeiro eu quero ser feliz, para depois pensar nos compromissos, na missão, na tarefa, no sentido. Normalmente isso não funciona. Eu penso que isto nos faz lembrar o sempre atual Fernando Pessoa, quando Alberto Caeiro, um de seus heterônimos, escreve, Ai de ti e de todos que levam a vida a querer inventar a máquina de fazer felicidade. E aí o Dr. Frankl nos explica que há três caminhos, três formas, três maneiras de nós realizarmos o sentido. Primeiro, criando um trabalho ou praticando um ato, que é o que nós acabamos de explicar. Segundo, experimentando algo ou encontrando alguém. E em terceiro lugar, pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. E aí que entra o ponto principal do diálogo com a proposta de Leandrini, o sentido do sofrimento. A possibilidade de transformar um sofrimento inevitável numa oportunidade de crescimento, de aprendizado. Ou na linguagem do Dr. Frankl, na logoterapia, a possibilidade de realização do sentido. É por esta razão que na sessão do livro, logo em seguida, ele vai falar do sentido do amor. Porque quando ele fala experimentar algo ou encontrar alguém, ele se refere a essa maneira de encontrar um significado na vida, experimentando a bondade, a verdade, a beleza, experimentando a natureza, o conhecimento. Ou ainda, como ele diz, experimentando o outro ser humano na sua originalidade própria. Palavras dele. Mas a única forma, a única maneira de captar o outro ser humano no íntimo da sua personalidade é amando esse ser humano. É a qualidade autotranscendente mais importante que existe. E o Dr. Frankl vai refletir conosco, dizendo que o amor é a única maneira de captar o outro ser humano no seu íntimo, na sua condição mais profunda. Porque ninguém consegue ter consciência plena da essência última de outro ser humano sem amá-lo, diz o Dr. Frankl. E Leandrini também nos falou do amor como uma potência da alma. E o terceiro caminho é pela nossa atitude em relação ao sofrimento inevitável. Ele diz assim, não devemos esquecer nunca que também podemos encontrar sentido na vida quando nos confrontamos com uma situação sem esperança, quando enfrentamos uma fatalidade que não pode ser mudada. Porque o que importa, diz ele, é dar testemunho do potencial especificamente humano no que ele tem de mais elevado e que consiste em transformar uma tragédia pessoal num triunfo. Em converter nosso sofrimento numa conquista humana. Quando já não somos capazes de mudar uma situação, essa frase é emblemática do Dr. Dr. Frankl, quando já não somos capazes de mudar uma situação, ele vai dar o exemplo de uma doença incurável, somos desafiados a mudar a nós próprios. É muito importante, eu penso, esta reflexão. São aquelas situações que vamos encontrar em algum momento, ou que podemos encontrar em algum momento da nossa vida. Você criou um caminho e, de repente, um buraco se abre e você fica ali, não sabe como lidar, não tem pernas para pular para o outro lado. Como construir uma ponte ali e atravessar aquela cratera? São essas situações difíceis. Então, o Dr. Frankl é muito claro em relação a isso. É claro que ele já refletia sobre essas questões antes das experiências do campo de concentração. Mas eu penso que ali, toda essa reflexão se aprofundou ainda mais, porque ele relata isso nesta obra e em praticamente todas as obras dele. Quando não conseguimos mudar uma situação, então podemos mudar a nós mesmos. Isso é um convite a uma atitude muito madura e desafiadora diante dos grandes temas existenciais do ser humano. Porque a primeira atitude nossa é querer mudar a situação, porque na caminhada evolutiva das espécies, o Homo sapiens adquiriu o poder, a habilidade cognitiva, comportamental, emocional, para tentar mudar a realidade, o mundo, a natureza. Mas há situações dentro das quais simplesmente não podemos mudar. Uma doença incurável, por exemplo, o que é possível mudar a nós mesmos? Mas o primeiro impulso é querer mudar o externo. E quando não é possível? E ele vai citar um exemplo disso, fruto da experiência clínica dele. Ele fala de um clínico geral, era um médico, já com uma certa idade, que foi consultar o doutor Frankel por causa de uma depressão muito profunda. Ele não conseguia superar a perda da esposa, que falecera fazia dois anos, a qual ele amara acima de tudo. E o doutor Frankel então se pergunta, como poderia ajudá-lo? O que poderia lhe dizer? Eu me abstive de lhe dizer qualquer coisa. E ao invés, confrontei-o com a seguinte pergunta. O que teria acontecido, doutor, se o senhor tivesse falecido primeiro e sua esposa tivesse que lhe sobreviver? Aí o médico responde, ah, isso teria sido terrível para ela. Ela teria sofrido muito. E aí o doutor Frankel retruca dizendo, veja bem doutor, ela foi poupada desse sofrimento. E foi o senhor que a poupou dele. Mas agora o senhor precisa honrar isso, sobrevivendo a ela e chorando a sua morte. O médico não disse uma palavra, apertou a minha mão e calmamente deixou o meu consultório. Então o doutor Frankel comenta, sofrimento de certo modo deixa de ser sofrimento no instante em que encontra um sentido, como o sentido de um sacrifício, que teria sido, no caso, o sacrifício não escolhido do médico. O que o doutor Frankel conseguiu, e ele comenta, foi mudar a atitude do médico frente ao destino inalterável, porque ele aplicou o princípio da logoterapia. Se eu não posso mudar a situação que se configurou inevitável no contexto da minha vida, o que me resta? Mudar a mim mesmo. Mudar a forma de pensar, ressignificar os acontecimentos. Porque, a partir daquela ocasião, comenta o doutor Frankel, ele, o médico viúvo, pelo menos podia ver um sentido no seu sofrimento. Poupar a esposa de sofrer a perda do marido. Porque isso, para ela, na visão dele, do médico, seria algo insuportável. Por isso, ele comenta que a principal preocupação da pessoa humana não consiste em obter prazer ou evitar a dor, mas, antes, em ver um sentido em sua vida. Ou seja, o que move o ser humano não é a busca do prazer, evitando a dor, ou a busca do poder, mas é a busca de um sentido. Esta é a razão por que o ser humano está pronto até mesmo a sofrer, sob a condição, é claro, de que o seu sofrimento tenha um sentido. Mas ele deixa muito claro, como ensina também Léon Denis, que o sofrimento não é, de modo algum, necessário para encontrar sentido. Mas, que o sentido é possível mesmo a despeito do sofrimento, desde que, naturalmente, o sofrimento seja inevitável. Porque, se ele fosse inevitável, argumenta o doutor Frankel, a coisa significativa a fazer seria eliminar a sua causa. Fosse essa causa psicológica, biológica ou social, econômica, política, sofrer sem necessidade é masoquismo, não é um ato heróico, na expressão do psiquiatra. E, logo adiante, querido ouvinte, ele compartilha conosco aquilo que ele chamou de, talvez, a mais profunda experiência pela qual ele passou no campo de concentração. As chances de sair dali com vida não passavam de uma em 28. Ele conta que ocultou, dentro da sua capa, assim que chegou ao campo de Auschwitz, o manuscrito do seu primeiro livro. E ele acreditou que ele perderia esse documento. Então, ele teve que sofrer e superar a perda do filho espiritual, o livro. Parecia agora que nada nem ninguém sobreviveria a mim. Então, ele se viu, assim, confrontado com a questão de, se dentro dessas circunstâncias, a sua vida carecia de qualquer sentido em última análise. Mas ele não sabia que a resposta a essa pergunta estava à sua espera e que, pouco depois, ela lhe seria dada. Então, assim que ele chegou à estação ferroviária de Auschwitz, ele teve que entregar a sua roupa e, em troca, ele herdou os trapos surrados de um recluso, de um prisioneiro, que acabara de morrer. E, em lugar do grande número de páginas do seu manuscrito, ele encontrou, no bolso da capa, uma única página, que foi arrancada de um livro de orações, um livro hebraico, que continha a principal oração judaica, o Shema Israel. Então, ele pergunta, como interpretar semelhante, aspas, coincidência, se não como um desafio no sentido de viver meus pensamentos, em vez de simplesmente colocá-los no papel? E, em seguida, ele conta, que, pouco depois, me pareceu que eu morreria em futuro próximo. Dentro dessa situação crítica, entretanto, eu tinha uma preocupação diferente da maioria dos meus companheiros do campo. A pergunta deles era, será que vou sair com vida do campo de concentração? Caso contrário, todo esse sofrimento não tem nenhum sentido. Mas a pergunta que atormentava a mente do Dr. Frankel era outra. Será que tem sentido todo esse sofrimento, toda essa morte ao nosso redor? Caso contrário, em última análise, não faz sentido sobreviver. Uma vida cujo sentido depende de semelhante eventualidade, qual? Escapar ou não escapar? Em última análise, nem valeria a pena ser vivida. Veja aqui, amigo ouvinte, a reflexão profunda que o Dr. Frankel propõe. Encontrar um sentido para o sofrimento inevitável, porque esse contexto difícil, doloroso, tem o potencial de nos ensinar, de nos revelar a essência das coisas. E, como ele diz, tem o poder de nos levar a realizar o sentido da nossa vida. Portanto, amigo ouvinte, viver sempre vale a pena. Qualquer que seja o desafio, qualquer que seja o enfrentamento. A grande questão é encontrar o sentido. Fique, então, aqui, amigo ouvinte, como material de estudo, de reflexão, a obra admirável do Dr. Frankel, que pode ser lida em diálogo com a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Léon Denis. Em Busca de Sentido é a obra do Dr. Frankel. Aqui nos despedimos desejando a você muita paz. Segue o WhatsApp do programa caso queira enviar alguma mensagem. 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. E. TEMOS RGB ENTERTES ENTERTES 乾il EM HRIS